Dando continuidade aos conteúdos, eu peço que você se inscreva no canal, torne-se membro aí, dá essa força pra mim, tá bom? E é isso, vamos interagir aí com os demais assuntos aqui nesse momento. E ontem falamos do Shinzenu, né? Sumiu do radar na Trust Wallet, estranho, será que é Scam? Tá aí essa dúvida, né? Mas, vamos dizer que o Shinzenu, ele tá bugado no CoinMarketCap, Trust Wallet reflete aí o gráfico daqui do CoinMarketCap. Ou o projeto é Scam mesmo e tirou do radar lá, né? Fez alguma movimentação suspeita, tirou do radar. Ou eles tiraram aí porque o gráfico tava doido aqui dentro, então o gráfico doido eles não aceitam e tiraram lá. E é isso, a gente tem que ver se na Metamask tá rolando de boa e tudo mais, né? Eu vou buscar saber aí como é que tá o Shinzenu em outras carteiras, né? Mas tá aqui, Shinzenu. É estranho a gente pensar que é Scam. Estranho não, na verdade é fato, né? Pensar que é Scam porque tá muito, parece ser muito suspeito isso tudo que vem ocorrendo. Mas, a gente não pode negar que o Tolkien tá realizando. Eu vim fazer esse vídeo em relação a essa queima aqui, né? Ou seja, todo início de mês aí a equipe vem e queima aí uma fração a parte legal aí em relação a todo o supply, né? Bom, eu sempre me perco, então por isso já vamos aqui ficar de olho, ver como é que tá o supply. Embora que o CoinMarketCap não esteja confiável pra ver, olha só que loucura. É possível uma coisa dessa? É possível? Eu já fico até assustado, hein? Eu já começo a ficar assustado, entendeu? Por isso que eu já vou dar uma olhada aqui no CoinGecko. É possível? Porque isso é estranho, rapaz. Bora lá, CoinGecko. Shinzenu. Evidentemente que tá bugado, por isso que deve ter tirado ali na Trashuality, porque se duvidar foi a pedido da própria equipe, porque esse bug aí de fato deve estar afetando o desenvolvimento do Tolkien, que já não faz muita coisa, né? Já tá um tempo parado aí sem fazer muita coisa. E de fato aí acaba afetando aí o desenvolvimento do Tolkien, né? Tirei aqui a tela sem querer, mas calma eles. Colocar a tela aqui de novo. Tá aí na tela de vocês. E colocar aqui, copiar, jogar ali, pra mostrar certinho pra vocês aí, né? E aqui eu vou voltar aqui. Cadê? Que nem foi, né? Voltar lá pro Twitter lá. E é isso, né? Eles realizaram a queima, a gente vai dar uma olhada referente ao Supply, que tá andando por aí, mas eu tô com medo aqui do negócio aqui do CoinMarketCap, né? Porque o CoinMarketCap não tá passando informação legal e bruta referente a esse token não. Tá um pouco estranho aí, né? Tá uma sensação estranha. E tá aqui na CoinGecko aqui, ele apresenta esse valor aqui, ó. Menos 5% aí. Acaba afetando, né? O que que acaba afetando? A galera vem aqui, nossa, mano. Eu tô rico, eu tô rico, vou vender. Aí sai vendendo. Aí aqui entra em venda, né? O gráfico real dele entra em venda. E o desenvolvimento do token acaba sendo não muito satisfatório aí. Pegar uns 14 dias, tá em alta, ó. Nos 14 dias, 30 dias. Deixa eu ver, nos 30 dias também tá registrando uma alta. Nas últimas 24 horas teve essa queda brusca aí, né? E aqui o gráfico extremamente bugado aí, o volume caindo. Aí tá dizendo aí que a capitalização tá absurda, mas você evidentemente já sabe que é um bug, é um bug grosseiro aí em relação ao token. Bom, quando chega aqui e dá uma olhada no supply dele, é o tanto número que eu já chego a me perder, né? Milhão, bilhão, trilhão, 4 trilhão, 5 quintilhão. Calma aí que eu já me perdi, porque tem um zero lá embaixo. Então, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, 5 sextilhão. Agora confirmando. Milhão, bilhão, trilhão, 4 trilhão, quintilhão, 5 sextilhão. É o que mostra aqui no BEP, 25 sextilhão, muita coisa. E vamos ver o que de fato queimou em relação a isso. Bom, de acordo com o que mostra aqui, milhão, bilhão, trilhão, 4 trilhão. E calma aí que eu já me perdi de novo. Paciência. Milhão, bilhão, trilhão, 4 trilhão. Me perdi, galera. Tá vendo que doideira? 1, 2, 3, 4, 5. Tem alguma coisa errada aí, hein? É isso mesmo? Queimou quase tudo? Pô, você queimou quase tudo? Não, não queimou quase tudo, não. Tô perdido, comenta aí, né? Que aqui fala que relatório mensal de queima aí cerca de... Na verdade, ele tá falando no mês anterior, tá? Ele não tá nem realizando queima. Por isso que é bom a gente trocar esse assunto aí, extremamente informal aqui, ó. Relatório referente ao mês de outubro. Cerca de 38.700 dólares aí foram queimados e removidos do fornecimento pra sempre. Tô achando que a informação aqui tá um pouco... Tá um pouco confusa. Percebe essa confusão toda? Eu só vou fazendo confusão em cima de confusão. O que que eu vou precisar saber? Entrar lá na website pra gente massificar aí sobre... É... Esse sino. Quanto tá rolando aí. Quanto tem por aí. E referente a isso aí, a gente vai poder bater o cálculo. Ó, e a galera batendo na tecla aí que ele sumiu do radar. O radar na Trust Wallet. E tá aí, muitos acreditam, outros vão criticar em relação a isso e vamos ver, né? O token ainda não se manifestou referente a isso, o que de fato aconteceu. A gente vai ter que ficar de olho aí. E eu peço pra que vocês entrem em estado de alerta aí, tá? Eu não gosto de recomendar a compra e nem venda, mas já fica de olho aí. E não entre naquilo que entrou em estado de suspeição, beleza? É isso. Pra responder aqui nossos amiguinhos, tá? Que esses vídeos aqui, ó, falando em relação às eleições aí, né? A gente fazendo o vídeo referente aos acontecimentos, tá? Daqui a pouco eu volto com esses vídeos aí pra gente bater um papo em relação a isso. Jean Cruz, tamo junto, Victor também, Vitor, né? Diego, JP Cripto, lendário junto com Lobo Solitário aí que já é um lendário também. Tem o Silva, o Papo e também o Carlos aí. E tamo junto aí, Amaral. Seu comentário é sempre importante. Comente já os próximos vídeos, eu conto com você. Tamo junto, é nóis. Um abraço a todos e fui.